Eu acho que ele tem cheiro de cupuaçu. Sente o cheiro dele. Só o cheiro, só o nariz. Fim o nariz nele, rapaz. Você não sentiu, não. Quando eu falo pra ele sentir o cheiro dele, é sentir o cheiro dele mesmo. É chegar aqui e fazer, ó. Quem quer ficar perto do tamanduai? Eu. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? E hoje o bicho tá espetacular porque é um bicho que pouca gente conhece. Eu tive a possibilidade de encontrar esse animal a primeira vez. Foi no Amapá, quando eu ainda estava na TV Record, em 2009. Aliás, foi justamente quando eu saí da Record pra ir pro SBT. Não foi nessa época? Nem foi ao ar, né? O que a gente gravou pela Record. Mas eu tive a possibilidade de encontrar quando eu fui neste hotel. Que é o chamado Setas. Que fica do lado de uma área de proteção ambiental. A APA da Fazendinha. Que é lá onde encontrei o animal. O cara me mostrou as fotos dos bichos que ocorriam. E eu vi a foto do tamanduai. É justamente este bicho que nós vamos hoje falar. Um bicho raro, difícil de se encontrar. Mas a gente conseguiu mais de uma vez. A primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é se inscrevam no canal. Se você acabou de chegar aqui e não é inscrito, inscreva-se. Toda semana tem uma playlist como essa. Além de outros vídeos super legais. Tem o Brasil Biomas que a gente tá gravando. Toda semana tem vídeo da gente percorrendo o Brasil. Estamos no Pantanal por enquanto. Mas vamos percorrer os outros 5 biomas além do Pantanal. Então se inscreva. Deixe seu like. Deixe escutar aquele like maravilhoso. Agora. Dá pra mim esse like. Dá pra mim esse like. Clique, clique, clique. Muito obrigado. Obrigado de verdade. Bom. Vamos lá. Fala moçada. Acabei de chegar em casa. Estou assistindo o Tamanduai com vocês. Mas como sempre. Eu quero dividir algo com vocês. Que eu pratico em casa. Que são investimentos rápidos. Através de uma plataforma. De um aplicativo chamado Binomo. Dá uma olhada como funciona. Vamos ver como é que estão esses. Esses gráficos. O gráfico. Achou. Voltou. A subir. Tá em franca ascensão. Vamos então. Investir com calma e tranquilidade. Olha. Tá começando. Tem uma vontade de cair. Mas ele. Tá subindo. Vamos fazer um investimento moderado. Tá. Vamos investir 400 reais. Ok. E eu vou. Investir na ascensão desse ativo. Vamos para cima. Mais. 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 Vamos dar segurança. Vamos subir. Vamos subir. Uh. Tá aqui. 732. Foi o meu rendimento. Ou seja. Sucesso. Meu. É simples. Se você começa a entender como os gráficos funcionam. você passa a ser um excelente investidor. Mas para isso a Binomo quer que você treine antes e se torne um crack. Para isso ela te disponibiliza uma conta demo com mil dólares. Você treinou. Ficou crack. Abre a sua conta real e a partir de 400 reais você já se torna um investidor. Eles te dão assessoria 24 horas. 7 dias por semana. Te atendem sempre. Além disso você pode trabalhar no seu laptop ou no seu celular. Tá junto? Bora lá. Na descrição do vídeo você encontra tudo a respeito da Binomo. Ela gosta de Binomo também. Mas vamos voltar agora para o vídeo do Tamanduá. Tamanduá I. I é pequeno. Em tupi. O Tamanduá ele existe em diversas versões aqui no nosso país. Nosso Brasil. Você tem o Tamanduá Bandeira. Que é o maior deles. É um cara que anda. Normalmente é de solo. Ele não sobe em árvores. Então ele só realmente caminha pelo solo. E ele é chamado também em país de língua espanhol. chamado de osso formigueiro. Que osso é urso, formigueiro, formigueiro. Então é urso formigueiro. Porque o cara passa o dia inteiro buscando formigas e cupins. É o alimento do qual ele se alimenta. É isso. Eles só comem formigas e cupins. São especializados nesse tipo de alimento. Os Tamanduás eles não têm dentes. Então eles têm um bico, uma boca estendida, um focinho estendido. Com uma língua mega longa. Mais de 30 centímetros. Língua que sai, entra por aqueles buraquinhos dos formigueiros e dos cupinzeiros. Com uma língua pegajosa buscando esses insetos. O segundo lugar é o Tamanduá mirim ou de colete. Um Tamanduazinho já menor. Que tem uma cauda diferente do Bandeira. Que justamente não é o nome do Tamanduá bandeira. É a cauda que parece uma bandeira. Ou Tamanduá mirim ou de colete. Parece que ele realmente está usando um coletinho preto. Tem uma cauda prêncil. Ou seja, é um cara arborícola. É um cara, na verdade, semi-arborícola. Porque a gente encontra muito ele em solo também. Andando de um lugar para o outro. Mas ele sobe nas árvores. E normalmente ele se alimenta desses formigas e cupins. Que ficam nas árvores, tá? Ele forrageia em outro ambiente. Mas ele é muito similar, né? Na sua forma, na sua fisiologia, vamos dizer assim. Ao Tamanduá Bandeira. E finalmente, o cara que é o objeto desse vídeo. Que é o Tamanduai. O Tamanduai, ele vive na Amazônia e na Wata Atlântica. É um cara realmente pequeno. Então, se você considerar somente o corpo dele. Não passa disso aqui. Tem uma cauda que também é príncio. E ele é muito difícil de ser visualizado. Porque ele é extremamente arborícola. Então, você vê que um Tamanduá Bandeira no chão. Tamanduá Mirim no chão e na árvore. E o Tamanduai somente nas árvores. E para complicar a coisa. Porque fica realmente muito difícil de você enxergá-lo. Porque ele é pequeno. Normalmente, ele dorme durante o dia. E fica numa bolinha. No alto das árvores. Então, fica difícil de você enxergar ele durante o dia. E à noite. É que é quando a gente tem que procurá-lo. Ele está se movimentando. Está ativo. Está se alimentando. Neste lugar, que foi a APA da Fazendinha. Que foi o único lugar onde nós gravamos ele selvagem. A gente teve no Peru uma vez também. Um que estava num projeto de reprodução no zoológico de Huatipa. Se não me engano. Selvagem foi somente no Amapá. Somente na APA da Fazendinha. Não, mentira. Eu quero... E agora? Vocês não... Não. Claro que vocês não tem ideia do que seja isso. Ninguém aqui tem ideia do que seja esse bicho que está... Eu só quero ter certeza porque eu quero chegar perto. Porque eu já passei por muitas fraudes psicológicas dessas. E agora, cara? Meu. Vem cá. É isso. Isso é um tamando aí, cara. Eu realizei agora, nesse segundo, os maiores sonhos e vontades do Selvagem ao Extremo, do programa que já está há quase cinco anos no ar. Melhor que uma unça-pintada. Melhor que uma sucuri gigante. É um sonho difícil de acreditar que eu pudesse um dia topar com um animal desse aqui. O tamando aí. Pela raridade que esse bicho apresenta, pelo imbenismo... Ele está se protegendo, cara. Ele acha que vai levar porrada aqui, cara. Bicho completamente inofensivo, meu. Não tem dentes, como todos os tamanduás. Um animal raro chamado também de tamanduá. De veludo. Por causa desses pelos que ele tem, absolutamente macios. Vocês têm que entender que o Amapá, ele é um estado que recebe o Oceano Atlântico na sua costa e ele despeja os rios amazônicos. O encontro entre os rios amazônicos e o Oceano Atlântico é o que gera a pororoca famosa. Tanto que aquela grande pororoca do Corre Negão foi lá que nós gravamos no Araguari. O Araguari encontrando o Oceano Atlântico. Negão, sai, negão, sai. Essas regiões ali do Amapá, elas sofrem com a maré. Então a maré acaba subindo, o rio sobe de nível, aí enche o que nós chamamos de várzea e depois seca novamente. Todo dia a mesma coisa, como se fosse a maré que a gente vê nas nossas praias. Mesma coisa. E aí nessas vazantes e cheias, nesse lugar com árvores muito baixas, é que a gente teve a possibilidade de encontrar ele a primeira vez. Bom, ele normalmente dá luz a um único filhote. A mamãe fica carregando o filhote nas costas. Conseguimos gravar uma mamãe com o seu filhote, que foi muito legal. E é um bichinho valente, cara. Depende, claro, do indivíduo, né? Mas é um bichinho que quando se sente ameaçado, fica em pézinho, né? Nas suas pernas. Posteriores, levanta as suas mãozinhas, né? Que tem todas elas, assim como todos os tamanduás tem. Eles têm uma garra central, que é aquela que eles cavucam, né? Pra abrir o cupinzeiro. Meu irmão, já tentou abrir um cupinzeiro? Eu vou te dar um martelo pra você abrir o cupinzeiro. Você vai ver a dificuldade que você tem com o martelo de abrir o cupinzeiro. Depois, pra esses animais, esses tamanduás, arrancar, quebrar, é tudo. Eles têm um tendão gigante que prende essa garra central e que faz, funciona como uma alavanca mesmo, abrindo realmente esses cupinzeiros que são... Meu, nunca vi um negócio, parece uma rocha, cara. Parece uma rocha. E assim os tamanduazinhos também se protegem, né? Protegem com as mãozinhas à cabeça. É o famoso abraço do tamanduá. Aliás, nos tamanduás grandes, como bandeira, às vezes é presa de onça-pintada, e já registraram a onça-pintada morta num abraço do tamanduá, que também estava morto. Pra vocês terem ideia de como o negócio... Só que ele não abre. Depois que ele trava, não abre mais, irmão. Não abre mais. Esse é o tamanduai, que na Mata Atlântica existe também, mas é muito difícil da gente conseguir constatar. A nossa preocupação nesse lugar que nós fomos é porque esse animal tão raro, ele vive numa floresta de uma área de preservação ambiental, onde as costas dessa comunidade, dessa área, está o rio Amazonas. E a minha preocupação é que lá vive uma comunidade que, querendo ou não, tem essa oportunidade única, mas é um desafio de conservação, porque eles vivem nessa área e fazem exploração do açaí e tudo, e aí vive ali o tamanduai. E o que fazer? Como conciliar essa comunidade com essa responsabilidade? Porque o cara de lá, muitas vezes, não dá valor para aquilo que tem nas mãos. E a gente teve uma tarde maravilhosa brincando às margens do rio Amazonas e fazendo com que o tamanduai, nós encontramos o tamanduai, pusemos uma roda de crianças, fazendo com que elas enxergassem essa responsabilidade, né? Que é viver no mesmo lugar que vive o raro tamanduai. Eu acho que ele tem cheiro de pô açu. Sente o cheiro dele. Só o cheiro, só o nariz. Só o nariz. Fim o nariz dele, rapaz. Você não sentiu, não. Quando eu falo para sentir o cheiro dele, é sentir o cheiro dele mesmo. É chegar aqui e fazer, ó. Quem quer ficar perto do tamanduai? Eu! Gente, esse bicho aqui, ele não foi feito para andar assim, no chão. Então o que precisa ter na fazendinha para esse bicho viver? Águas. Águas. Então o que a gente deve fazer é não cortar o quê? As águas. As águas. Um dia, vocês vão crescer e vão assumir a casa, vão ficar aqui morando na fazendinha. A mamãe não vai tá aí, que isso é a ordem natural das coisas, certo? É. Vocês vão ajudar a proteger esse bicho? Vão. Olha lá, hein? Depende de vocês, depende de mais ninguém. Agora é o seguinte, que rio é esse que tem aí no fundo? Amazonas. É o rio Amazonas? É. Que tal a gente tomar um banho no rio Amazonas? Vamos! Vamos! Bom, esse foi o bicho de hoje, o Tamanduai. Espero que vocês tenham gostado. Toda semana tem um Que Bicho É Esse? desses nossos encontros. Deixa o like, compartilha, tudo aquilo mais, tá? E obrigado por sempre estarem presentes aí, assistindo e prestigiando os nossos vídeos. Muito obrigado, amo vocês!